Então dá pra perceber que Beatles é uma influência forte, muito presente. Muito forte. Quando a gente começou, acho que o rock britânico em geral, ali, começando dos anos 60 com os Beatles e vindo muito forte ali na década de 90 de novo com Oasis, que é uma banda que a gente gosta muito, respeita muito, pela quantidade de hits que os caras têm, a guitarra muito forte. E, cara, Beatles, como não, né? Como não teve influência? O The Who também, acho que as nossas guitarras podem lembrar um pouco também. O canto um pouco rasgado. E foi isso, vamos escrever em português, outras bandas. Acho que a parte mais rock do skunk, pelos hits, pelas músicas mais pra cima, pegou o Barão Vermelho. Hoje em dia, até Novos Baianos tá... Vão ser mutantes, coisas desse tipo. O rock nacional tá muito forte agora. Mutantes tem uma... Transita por um caminho muito parecido com os dos Beatles, né? Sim, total. São contemporâneos e tem essa psicoderia junto aí, muito legal. E o que vocês estão escutando, se vocês escutam música, né? Porque nem todo mundo escuta música, mas vocês escutam o que vocês escutam? É engraçado que o Bruno comentou isso, Os Novos Baianos, e realmente eu acho que de uma fase pra cá, assim, a gente pisou mesmo na música brasileira. E o Acabou Chorar, e até o álbum que fez 42 anos agora, né? Foi um álbum que o Bruno tinha comentado, e aí ele foi passando pra banda, o próprio Rubão também ouviu, baixou e falou, pô, Os Novos Baianos, a gente começou a ver de outro jeito. Mas como é que é esse dia a dia da banda? É, a gente tenta manter aí uma vez por semana, um ensaio de três a quatro horas aí, mas tô sempre ali, foca nessa parte, vai escutando, tira a música em casa. E quando vai ter show também. Quando vai ter show. A gente ensaia mais até, às vezes a gente ensaia duas vezes na semana. E agora, como vocês estão mexendo com o business, com o sistema, como é que é a interatividade de vocês, o que vocês estão buscando, quais são os caminhos, internet, o EP, vocês gravaram dois EPs, certo? É, a gente gravou dois EPs, foi uma opção nossa em dividir, na verdade, né? Pra ficar esse, o EP branco e o EP preto, que a gente apelidou aí. Vocês estão vendendo esses EPs? Não, isso é uma coisa que a gente realmente, assim, a gente não tem o intuito hoje de vender, porque, por que alguém compraria um CD nosso, se às vezes ele nem conhece? Seria mais aquela coisa de amigo que ia comprar pra ajudar. Então, até num show nosso, a gente fez 130 cópias dos CDs e saiu distribuindo, porque a gente quer que as pessoas venham no nosso show. Até uma coisa que a gente acha legal é que a gente quer tocar ao vivo, querem que as pessoas ouçam a gente tocando ao vivo, que é ali que a gente vê potencial mesmo, assim. E, cara, acaba usando o Facebook, né, pra divulgar. A gente tem uma página que ali fala coisa de agenda, a gente divulga música, às vezes música sozinha, às vezes o EP inteiro. Então, eu acho que, pô, o caminho que vocês estão trilhando, que vocês estão construindo, que vocês estão construindo, é muito legal. E eu acho que o essencial pro artista é tocar ao vivo mesmo. Quando vocês perceberem, vocês já vão ter passado por um monte de outras coisas. O importante é essa coesão de vocês, essa reunião que vocês fazem semanalmente, e continuar tocando ao vivo, sabe? É isso que o artista precisa, porque uma hora alguma coisa vai acontecer. Se vocês têm esse tesão de continuar juntos e tocando, pronto, cara, não tem mistério. O resto é consequência, dinheiro, sabe? Cabeça vocês já têm. Cara, eu desejo o melhor pra vocês, todo o sucesso do mundo. Espero que, pô, eu possa presenciar um show ao vivo de vocês em breve. E, pô, vocês estão de parabéns, cara. Só essa atitude, esse som que vocês estão fazendo e essa atitude, pô, é disso que vocês precisam. Vocês já estão fazendo sucesso. Parabéns. Valeu. Valeu, Zé Luque. E, pô, vocês estão fazendo sucesso. E, pô, vocês estão fazendo sucesso. Se a minha mentira é a honra que eu irá Mudar o caminho pra ser testemunha Assim só se pode ganhar E a gente é a gente que nunca quer se passar Confirmei a vontade, não se comparar Agora o dia já sei, eu não posso desistar Confirmei a vontade, não se comparar Agora o dia já sei, eu não posso desistar Confirmei a vontade, não se comparar Confirmei a vontade, não se comparar Controla o meu nariz e eu desculpe de graça A vida já sei, eu não vou morrer Pra mim não importa, eu não vou me perder Quando a gente fez a vida e a água acabou A gente parece real O problema é o que mudou Mas não tem pra você, eu não vou me derrubar Confirmei a vontade, não se comparar 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 Eu vou viver, eu vou cantar, não consigo parar Eu não me engano, vou te dar pra não ser o cara Eu não me engano, vou te dar pra não ser o cara Eu não me engano